Zero, fourteen, a billion dollars, seventy-four thousand and one hundred and fifty-nine, hundreds, thousands, millions, billions, ten. Hoje eu vou te mostrar como você aprende os números em inglês, vou te dar uma visão geral sobre como funcionam os números em inglês, mas eu quero aproveitar a oportunidade para te mostrar como aprender vocabulário do inglês. Quero aprender todas as cores, quero aprender todas as profissões, quero aprender todas as nacionalidades. Mas os grupos de números entram nessa lógica de aprender um grupo de palavras de um mesmo universo. Já vou mover aqui para a minha lousa para a gente botar a mão na massa. Olha só, então antes da gente cair de cara nos números em inglês, vou te dar algumas sacadas que vão te ajudar a como aprender grupos de palavras. A primeira delas, a que você precisa entender desde o começo, é a seguinte. Você não vai aprender todos de uma vez. Mesmo que você queira pegar a lista lá das 60 cores mais famosas, você não vai conseguir memorizar aquilo tudo de uma vez. Mas sabe qual é a real? Você não precisa de todos de uma vez. Não se preocupa em não conseguir aprender todos de uma vez, porque você não precisa de todos eles de uma vez. É muito mais eficiente se você simplesmente deixar eles aparecerem ao longo do tempo, deixa as cores aparecerem, deixa os números aparecerem, deixa as profissões, as nacionalidades aparecerem. E à medida que elas vão aparecendo, você vai aprendendo novas. Então você pode até ter um encontro, como esse aqui que a gente está fazendo, para você ter uma visão geral sobre os números, que é o que a gente vai fazer. Mas não encane em querer aprender todos os números de uma vez. O que eu vou te mostrar aqui é um primeiro contato, é uma primeira visão, mas deixa o seu contato assistindo séries, assistindo filmes, lendo o material, lendo coisas em inglês, por exemplo, os livros que você goste. Deixa que isso faça com que você realmente, no fim, saiba todos os números. Isso vale para não só grupos de palavras de um mesmo universo, como números, cores, profissões, mas vale para qualquer vocabulário do inglês. Ah, eu quero aprender todos os verbos, eu quero saber todos os phrasal verbs, porque me falaram que tem muitos. Tem muitos mesmo, tem pra caramba, mas você não precisa saber todos de uma vez. Vai aprendendo aos poucos, deixa o processo ir acontecendo. Outra coisa, fuja de memorizar listas e tabelas. Listas e tabelas podem até existir para você ter uma visão geral e, eventualmente, consultar. Agora, não fica sentado na frente de uma lista decorando. Pedreiro é assim, cozinheiro é assim, pintor é assim, motorista é assim. Não, não fica na frente de uma lista de palavras aprendendo essas palavras isoladas. Aprenda dentro de frases. E aprender dentro de frases acontece se você fizer aquilo que eu comentei. Deixa os seus livros, as suas séries, os seus filmes te mostrarem os números ao longo do tempo e, quando você menos perceber, você vai saber todos, tá bom? Foi assim que você aprendeu esses grupos de palavras da sua própria língua. Você não foi na frente de uma lista de palavras e aprendeu todos numa tarde lendo a lista. Não, deixou eles aparecendo e eles foram vindo. O que a gente vai ter hoje é uma visão geral, só que fica tranquilo porque você não tem obrigação e você não precisa aprender, ou seja, lembrar no longo prazo de todos que eu vou mostrar aqui hoje, tá? Então, a gente vai começar o nosso pontapé inicial aqui pra falar dos números. Vai ser com os números de 0 a 10. Essa aqui é uma listinha que, provavelmente, até quem não estuda inglês de verdade já ouviu essa ordem, essa listinha, só por... a galera fica comentando, né? A gente decora até os números de 0 a 10, até em japonês, muitas pessoas sabem, mesmo sem estudar japonês. E esses números de 0 a 10 do inglês são bem famosos também. Vou aproveitar a oportunidade pra te dar algumas dicas de pronúncia em relação a esses números. Logo abaixo dessa listinha, a gente já vai pra alguns casos na prática com frases de exemplo. na prática de como usa esses números. Então, vamos começar com o 0 a 10. O primeiro. Zero. 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 Então, não é zero, é zero. One. One. Olha que interessante. A gente tem a fama de falar esse número como one. One. Só que é mais pra one. One. Deixa a sua língua lá no N fazer um movimento de tocar no céu da boca. One. One. Ok? One. E não one. One. One chance. One chance. Two. Two. Isso aqui não é true. É true. É quase como se fosse um T-S-U. Two. Ok? É a mesma pronúncia, Vinícius, daquele lá que é assim? E a mesma pronúncia desse aqui? Também. Tudo a mesma pronúncia. Mas é true e não true. Se você falar true, você tá falando isso aqui. A palavra true, que significa mastigar. Tá bom? Esses toques de pronúncia que eu vou te dar não são pra você pronunciar perfeitamente. É pra você aprimorar um pouco, mas pra que você principalmente não confunda com outras palavras. Porque principalmente o dois e o três pode acontecer de você acabar confundindo com duas com outra palavra. O próprio true, que não é true, é true, true, com a pontinha da boca, true, true, e não um true. Divorced, two houses. Divorced, two houses. O número três é o three. Three. Olha só. Não é tree. Porque se você falar tree, você tá falando a palavra árvore em inglês. Tree. É three. Esse three tem esse som do TH logo no começo. E esse som de TH é feito com você colocando a pontinha da língua entre os dentes e aí assoprando. Ok? E aí depois disso você faz o re. Three. Three. E não tree. Vinícius, não consigo pronunciar isso agora. Tá tudo bem. Tô te dando uma visão geral. Inclusive no meu Instagram recentemente eu publiquei justamente isso. Não precisa ficar canhado em pronúncia perfeita. Tá compreensível? Tá pelo menos próximo? Show de bola. É só pra você conseguir se fazer comunicar e quando você ouvir, entender. Agora, aprimorar a pronúncia vai deixando melhor é ao longo do tempo mesmo. Não precisa ter essa pressão agora. Uau! Three years. O número quatro é bem tranquilo. Four. Four. Four bucks. Four bucks. O número cinco é five. Five. Ó, não é five. Não é five. É five. Five. É quase como se esse e não existisse, então fica um v mudo. Five. Ok? Ladies, five minutes. Five minutes. O número seis. É sex. Não é six. É sex. A pronúncia é como se fosse um e aqui. Sex. Sex. Tá? Sex. Six people, Mike. Six. O número sete. Seven. Seven. Mesma coisa no N. Não faz um seven. Seven. Como se fosse assim. Seven. É seven e o seu N, pontinha da língua lá em cima. Seven. Ok? Seven. It took seven hours. It took seven hours. O número oito. Eight. 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 Eight days, Stevie. O número nove. É nine. Nine. Nine weeks. Nine weeks. E o número dez. Ten. Não é ten. Ten. Esse T é quase como se fosse um TS. Ten. Ten. Mas é um S muito levinho. De novo, se você falar ten, só o T puro, ten, você vai ser compreendido muito provavelmente, mas se você quiser aprimorar a sua pronúncia ao longo do tempo, é mais próximo de um ten do que um ten, assim, seco. Ten seconds. Ten seconds. Então, zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine e ten. Vinícius, não consigo pronunciar do jeito que os nativos fazem e nem como você está fazendo agora. Está tudo bem. Se estiver próximo, já é o suficiente. Então, vamos ver na prática alguns exemplos de usos de números, na prática, dentro de frases, dentro de contexto. Porque é assim que você vai aprender os números. Você não vai aprender os números vendo uma lista de palavras, uma lista, uma tabela desses números. A tabela é só um primeiro contato, uma consulta para você olhar eventualmente. Agora, é aqui que a mágica vai acontecer. Imagina que você saiu com seus priminhos lá para comprar chocolate e tudo mais e ele volta para o carro. E aí? Comprou quantos? E ele fala assim. Ele comprou um. Comprou uma barra só. He bought one. Essa frase significa simplesmente ele comprou uma. Eu vou colocar uma porque eu estou falando da barra de chocolate, tá? Mas é tanto um quanto uma, o número um. Então, o bought, que aparece aqui, é o comprou no passado. Eu achava que comprar era buy, Vinícius. Comprar é buy. Você está certo. O bought é o passado da coisa. É o passado de comprar. Então, é comprou. He bought. Ele comprou quantas? One. Ele comprou uma barra. Vinícius, e se eu fosse falar que ele comprou cinco? Só mudar aqui. He bought five. Ele comprou cinco. Posso falar que ele comprou cinco barras? Colocando o barras? Pode. He bought five bars. Ele comprou cinco barras. Então, se você dá uma olhada, a aplicação de números nas frases em inglês é da mesma forma que a gente faz no português. A posição da frase pode aparecer da mesma forma que aparece no português. Tá bom? Porém, os números de zero a dez, a tendência é que quando você vai escrever esses números nas frases, escrever por extenso. Ou seja, digitando o número mesmo, em vez de colocar assim. De zero a dez, prefira colocar o número por extenso, escrito o número, em vez de colocar o dígito do número. Acima de dez, é mais tendência você colocar o dígito do número em vez de colocar ele por extenso. É só pra ficar mais agradável, acredito. É aquelas coisas que a professorinha ia cobrar de você na redação da escola se você escrevesse os números de zero a dez em dígito. Acho que no Brasil também é assim, né? A gente prefere escrever colocando por extenso até dez e a partir do dez a gente coloca o número mesmo dígito. Pode colocar quanto você quiser. Vamos seguir pra uma próxima frase aqui. Um exemplo clássico. Quantos filhos você tem? Imagina que você tem dois filhos. I have two kids. So, I have... Eu tenho quantos filhos? Two kids. Vinícius, eu achava que filhos em inglês era children. Pois é. Children existe. A palavra filhos aqui desse jeito. Tá valendo, pode usar. O kids é como se fosse uma gíria, é uma versão mais informal da palavra children. Tá tudo bem, pode usar. Tá bom? Então, você pode falar I have two kids, I have two children. Se você fosse falar de um só, você pode falar I have one kid. Nesse caso, também seria comum falar I have a kid. Mas se alguém te pergunta também quantos você tem e você quer falar, eu tenho um, você pode falar I have one kid. Ou I have one child. Eu tenho um filho. Child significa, child e kid, significa criança ou filho? Estão perguntando aqui. Então, significam os dois. Sabe por quê? A gente também usa o crianças pra falar de filhos. Ah, eu vou buscar as crianças na escola, tá? Você sabe que você tá falando dos seus filhos. Então, essa parada de traduzir pra criança ou traduzir pra filho é coisa do português. Mas o kid e o child também são usados nesses dois contextos. Perfeito? O que que é o son? O son é se você tá falando de um filho ou homem necessariamente. E o daughter é a filha ou a mulher. O kid é genérico. Não fala se é filho ou filha. Ele é genérico. Vale pros dois. Tá bom? Então, esse I have two kids podia ser também, eu tenho duas filhas. Quando você usa kid e quando usa child, não é pra você se preocupar em gênero. Aqui ele não quis especificar o gênero. Perfeito? Então, se eu falasse, por exemplo, eu tenho quatro filhos homens, eu ia falar I have four sons. Eu tenho quatro filhos. Aí sim, eu tô especificando filho ou homem. Se eu falar kid ou child, não tô especificando qual é o gênero do meu filho. Vinícius, e filha? I have, por exemplo, three daughters. Aqui eu falei que eu tenho três filhas mulher. Três filhas mulheres. Ok? Então, vamos lá. Vamos seguir em frente, que o nosso foco aqui são os números. Nosso foco é aprender os números. Olha esse exemplo aqui. Você vai comprar um docinho na padaria e tudo mais. Aí, de novo, eu vou dar o exemplo do seu filho querendo comprar um docinho na padaria, né? Ah, compra, por favor, compra, compra. Aí eu sei, quanto que é? Aí ele fala, ah, é só três dólares. It's just three dollars. É só três dólares. Eu vou colocar o três por extenso. Esse just, galera, ele só passa justamente essa nuance do só, apenas. Tá bom? É a mesma coisa de usar o only, por exemplo. Se eu falasse simplesmente, it's three dollars, significa é três dólares. Agora, it's just é o é só três dólares. É apenas três dólares. Ok? E aqui você pode colocar qualquer número. Vamos falar que custa nove dólares. It's just nine dollars. É só nove dólares. Vamos falar que é só dez dólares. It's just ten dollars. É só dez dólares. Vinícius, o dollars aqui tá no plural, né? Dólares. Se fosse um dólar só. It's one dollar. É um dólar. Então, um só é assim, vários é assim. Dólar, dollars. Essa aqui é uma visão geral sobre os números de zero a dez. Você vai perceber também que existe uma pequena exceção no zero, que às vezes ele pode ser pronunciado. OU também. OU. Por exemplo, em números de celular. Celular. Olha esse número de celular aqui. É um número de celular que não existe mais, mas quando eu morava nos Estados Unidos, esse era o meu número de telefone. Ele não existe mais. Era assim, ó. Eu nunca esqueci isso aqui. Se eu fosse ler isso aqui, na hora de passar o número pra alguém, eu ia falar four, one, two, que é o começo. Six, two, six, two, seven, oh, five. Olha esse final. Até aqui tava bonitinho, falando todos os números. 4, one, two, six, two, six, two, seven, oh, five. Em números de celular, assim como a gente, por exemplo, chama o seis de meia, né? A gente fala, ah, quatro, um, meia, meia, a gente fala coisas assim. Em inglês, existe uma mudancinha no zero, que a pronúncia dele fica OU, como se fosse a letra OU, a letra U mesmo, tá? Então, two, seven, oh, five. Se um dia você for falar o seu número de telefone, pode usar o OU na vez que tiver um zero. Então, vamos seguir em frente agora a partir do 10. Agora a gente vai ver como ficam os números de 11 a 19, esses números da nossa fase da adolescência. É o seguinte, esses aqui mudam bastante de forma e eles são a única exceção de verdade do que vai acontecer a partir daqui, porque do 20 pra frente é tudo padrãozinho. Mas esse do 11 ao 19 são os únicos que são exceções mesmo depois do 10, que eles têm nomes próprios. Vamos lá na prática. O número 11 é falado Eleven. Eleven. Quem aí já assistiu Stranger Things, que tinha Eleven, a personagem lá? Em português chamou ela de onze, né? Eleven. 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 Em inglês, o número 12 fica Twelve. Twelve. Tá? Twelve. Twelve. O número 13 fica Thirteen. Thirteen. De novo a gente tem esse som de TH logo no começo do 13, tá? Coloca a pontinha da linha entre os dentes e assopra. Thirteen. 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 O número 14 fica Thirteen. E o que você vai perceber a partir do 13? Do 13 ao 19 é a fase em que a gente é adolescente. Certo? E olha só, adolescente em inglês, existe uma gíria pra isso, que é o Thirteen. Então você vai perceber a palavra Thirteen nos números 13 a 19. Isso pode ser uma dica pra você reconhecer que esses aqui são os números da adolescência. De 13 a 19. Thirteen. Fica o 14. De novo ele tem o Thirteen. Lá. Thirteen. Thirteen. Vamos ver como fica a partida aqui. Fifteen. Não é com V, é com F aqui mesmo, tá? Thirteen. 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 O 16 fica Sixteen. Sixteen. Oh! Sixteen. O 7, o 17 fica Seventeen. 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 O 18 fica Eitin. 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 E o 9 fica... O 9 não, né? O 19 fica Nineteen. Nineteen! Nineteen. Então é bem tranquilo você bater o olho nesses aqui e reconhecer. Se você já tiver pegado bem o 0 a 10, perceba que do 11 ao 20 vai ter esse teen pra apontar ali que são os números da idade de um adolescente. Isso vai te ajudar a reconhecer. Então os números de 11 a 19 ficam com essa cara. Eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen. De novo, não é pra você decorar agora. Tô só te apresentando pra você ter uma visão geral da coisa. É só pra você ter um primeiro contato. Imagina que eles têm dezesseis carros. É bastante, né? They have sixteen cars. A pronúncia do sixteen pra gente lembrar. Sixteen. Sixteen, tá? Assim como eu tinha falado, I have one kid, you have two kids. Eu posso falar de carros também usando have. They have sixteen cars. Vinícius, eu posso misturar essas duas frases e falar que eles têm, por exemplo, dez filhos? Filhos? Pode. Fica assim, ó. They have ten kids. Olha que doido. Olha que louco. Eles têm dez filhos. They have ten kids. A pronúncia do ten, só pra gente lembrar, é assim. Ten. Posso falar they have ten children. Pode. É a mesma coisa falar children ou falar kids aqui nesse contexto. São esses mesmos padrões de números, inclusive, que você tá aprendendo até aqui, que você usa pra poder falar da sua idade. Pra você falar da sua idade, você usa o verbo to be. Aquele que você aprende logo no começo dos seus estudos pra falar eu sou, você é, ele é. Lembra daquilo? I am, you are, he is, she is. É isso que você usa pra falar da sua idade. Então, com ele, você consegue falar coisas como, por exemplo, I am twenty. Tá? Eu tenho vinte anos. Quando você fala assim, entende-se já que você tá falando de idade. I am twenty. Eu vou escrever aqui como fica a pronúncia, tá? Pra você sempre lembrar. Twenty. A gente vai chegar lá no twenty, tá bom? Ele tá na próxima tabela. Então, por exemplo, ah, eu tenho quinze, Vinícius. I am fifteen. A pronúncia disso é assim, ó. Fifteen. Eu tenho quinze anos. Mas, Vinícius, eu aprendi que tinha falado, eu aprendi na escola uma estrutura years old pra falar de idade. Então, eu consigo falar coisas como, por exemplo, you are, pra falar que você tem nove anos de idade, nine years old. Você tem nove anos de idade. Pois é, falar assim, you are nine, e falar you are nine years old é a mesma coisa. Usar o years old é opcional, tá bom? No dia a dia, você não precisa usar years old. Você pode falar só, I am fifteen, I am twenty, I am thirty. Você usa só assim mesmo. Vinícius, mas não deveria ser have? Porque a gente fala, eu tenho vinte anos. Então, deveria ser I have. Não, não deveria. Você sabe o porquê? Inglês funciona de um jeito. Português funciona de outro. Cada língua funciona de um jeito. Como que a gente faz? Eu tenho, eu tenho vinte anos. Eu tenho trinta anos. Eu tenho cinquenta anos. Como o inglês faz? I am fifteen. I am twenty. I am thirty. Ponto. Cada língua usa um padrão pra falar de idade. Se você conhecesse de outras línguas, você ia ficar louco outros padrões de línguas que eles usam. Então, é só você aceitar que cada língua usa um padrão. E que você nunca, nunca vai usar o have pra falar de idade em inglês. Que é a pergunta justamente da Ana Tereza. Tá bom? Não usa o have pra você falar. Por que que é I am? Vamos supor que você chega nesse ponto. Por que que eu uso I am pra falar de idade? Sabe por quê? Old significa velho. Quando você fala nine years old, significa nove anos velho. Nove anos de velhice, mais ou menos. Por isso que a gente fala, eu sou nove anos velho. É mais ou menos isso que acontece na cabeça da pessoa que fala you are nine years old. Só que você não precisa pensar nesse raciocínio. Só pensa que eu tenho que usar I am. Pra falar de idade em inglês. I am, you are, he is, she is, they are. Mas se você chegou até aqui nesse vídeo, eu preciso aproveitar pra te fazer um convite muito, muito massa. Eu deixei aqui no primeiro link da descrição, logo abaixo desse vídeo, o link pra você receber o método Nower. Isso aqui que você tá assistindo agora é a abordagem Nower de como se aprende idiomas, de como se aprende inglês, de um jeito que fragmenta, que facilita. Não fica colocando regra de gramática onde não precisa. Só mostra a coisa na prática e te mostra como absorver. Esse tipo de essência de como se estuda inglês é o que você vai ver até a fluência dentro do método Nower que eu vou te ensinar a fazer gratuitamente aqui, primeiro link na descrição, logo abaixo desse vídeo pra você receber. Vai ser nesse mês de setembro que vai acontecer o método Nower ao vivo pra você aprender e assistir. Então se inscreve lá pra receber. Vamos voltar pro vídeo. Vamos conhecer agora as nossas dezenas. Os números de 20 a 90. Você vai perceber uma certa semelhança com os números de 12 a 19 que você aprendeu lá em cima. Mas em vez deles terminarem com teen, como você tinha visto, eles terminam com um ty. Olha só como é que fica. A gente tem aqui o twenty. Alguns lugares pronunciam twenty, outros pronunciam twenty. Eu pronuncio o twenty, que é a pronúncia americana, como se fosse assim. Britânicos podem acabar pronunciando twenty. Eventualmente você pode acabar encontrando isso. E o trinta? Thirty. Lembra como é que era o treze? Era thirteen. Você vai perceber que em vez de ter o teen, as dezenas vão ter um y no final. Thirty ou thirty, dependendo da sua região de pronúncia. Thirty-four, thirty-five, thirty-seven. O quarenta fica forty, forty ou forty. Forty-six. Forty-nine. O cinquenta fica fifty, fifty. Fifty-three. Fifty-five. O sezenta fica sixty. Sexty-one, sexty-two. O setenta fica seventy. Seventy-eight. Seventy-nine. O oitenta fica eighty, eighty. Eu estou colocando bastante força no T, mas geralmente você vai ver a pronúncia como thirty, forty, fifty, fifty, sixty, seventy, seventy e não seventy. Eighty. E o fã? Eighty-seven. E ninety. Ninety. O noventa. Ninety-four. Ninety-nine. Com essas duas informações que você tem, dessa tabela e daquela primeira que a gente viu lá em cima, é possível você fazer combinações como, por exemplo, cinquenta e quatro, setenta e dois, oitenta e um, trinta e sete. E como é que fica isso? Você vai colocar dezena, unidade. Simples assim. Só isso. Então você pode falar coisas como, por exemplo, ninety, one. É assim que fica. Você separa com um tracinho. Outro exemplo. Trinta e quatro. Fica thirty-four. Dezena, tracinho, unidade. Cinquenta e três. Fica assim. Fifty-three. Sessenta e dois. Sixty-two. Sixty-two. Dezena separa a unidade. Olha só. O Alisson mandou aqui no chat. Fifty-five. Muito bem, gente. Fifty-five. O Tiago Neves mandou. Thirty-six. Muito bem, Tiago. Thirty-six. Ana Tereza mandou. Eighty-two. Muito bem, Ana. Eighty-two. Silva mandou. Forty-one. Muito bem. Quarenta e um. Forty-one. Então, agora é só uma questão de você fixar essas palavras. E fixar essas palavras pra você fazer qualquer combinação que você quiser. E, melhor de tudo, bater o olho e saber na cara como ler, aqui é o tempo agindo. Tem que deixar o tempo agir pra que você se acostume o suficiente. Se você lembrar de quando você tava na escola, nos seus primeiros anos, você não aprendeu isso de cara. Você levou meses com a sua professora ou o seu professor lá, te mostrando esses números em tabelinha e reforçando e mostrando a imagem e repetindo. Levou meses. E aqui vai levar também. É uma língua nova. Tá bom? Então, a matemática da coisa é uma piada. A matemática da coisa é essa. Mas como você vai bater o olho de cara lembrar a pronúncia, vai vir através do tempo. Pergunta da Ana. O nine pronuncia só nine? Não. Tem uma pequena diferença sim. Olha só. Nine e nine. Nine, nine. Nine, nine. Ok? Algumas regiões que puxam mais o T vão falar ninety. Ninety. Quando ele falar ninety, vai ficar bem fácil de perceber que é um noventa. Mas eu não pronuncio ninety. Eu falo nine. Então, é quase como se fosse assim. Nine e nine. Ok? Nine e nine. Agora você já sabe as dezenas. Vamos passar pra nossa próxima etapa, que é frases com as dezenas. Imagina que teve um acidente e tudo mais. Alguma coisa assim aconteceu. E aí você vê a notícia no jornal, falando que sessenta e duas pessoas se machucaram. Sessenta e duas pessoas estão feridas. Sixty-two people are hurt. Sessenta e duas pessoas estão feridas. Pra você falar que alguém tá machucado, tá ferido, você usa o hurt. Tá bom? Então, você pode falar coisas como, por exemplo, I am hurt. Galerinha do coração partido, ó. I'm hurt because of her. Eu tô ferido, tô machucado por causa dela. A diferença é que eu não tô falando de I am hurt. E nem tô falando de you are hurt. Eu tô falando de sessenta e duas pessoas. Sixty-two people are hurt. Perfeito? A palavra people é uma palavra que já significa pessoas. No plural. Pessoas. Se fosse uma pessoa só, ia ser person. Person é uma pessoa. Olha, ele já até sublinhou aqui, ó. Person é uma pessoa só. People é várias pessoas. Uma vez eu conversei com um irlandês, ele não entendeu a diferença de fifty e fifteen. Pois é. Fifty-fifteen. Fifty-fifteen. Essa é mais ou menos a diferença. Vinícius, você me falou que números acima do dez deveria ser escrito com dígito. Deveria ser escrito com dígito e não com decimal. Pois é. Exceçãozinha aqui. Se tiver no começo da frase, prefira escrever assim, tá? Prefira escrever com um número por extenso, se tiver no começo da frase. É uma coisa meio, enfim, regrinha chata do inglês. Mas, na prática, ninguém vai te colocar na cadeia porque você escreveu o dígito onde deveria ser por extenso, ou escreveu por extenso quando deveria ser dígito. Só tô te falando a tendência de uso que você vai encontrar. Começo da frase, sempre por extenso. Então, galera, vamos partir pra nossa jornada dos zeros. Agora, conhecer como fica. Cem, mil, dez mil, cem mil, um milhão e um bilhão. Tá? De novo, é um primeiro contato pra você dar uma olhadinha. Não quero que você aprenda isso agora, não fique se matando pra decorar isso agora. Vamos lá? O cem fica assim, ó. Hundred. Hundred. E a partir desse hundred, você consegue criar qualquer coisa com cem. Cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, seiscentos. Sabe por quê? Porque é só você fazer assim, ó. Um cem é hundred. Pode falar one hundred também pra falar de cem. Agora, se for duzentos, só muda aqui, ó. Two hundred. Duzentos. O trezentos fica three hundred. O quatrocentos, four hundred. Quinhentos, five hundred. E é isso que você precisa saber. Vinícius, não deveria ser five hundreds? Não. Sempre five hundred. Tá bom? Novecentos é a mesma coisa? Nine hundred. Oitocentos? Eight hundred. Ok? Então, é bem tranquilo. Mas, aprender o hundred vai vir bastante ao longo do tempo. Six hundred, seven hundred. Vamos ver como é que fica o mil? Um, fica assim, ó. Thousand. Thousand. Eu amo essa palavra por algum motivo. Eu acho a pronúncia dessa palavra muito massa. Thousand. Thousand. Tem de novo aquele tzinho, h, soprando, né? Thousand. Vinícius, isso aqui é uma vírgula? É uma vírgula. Pois é. Nos Estados Unidos, no padrão americano de números, eles não usam ponto pra marcar um milhar igual a gente. Eles usam vírgula. Tá bom? Então, por isso que eu pus a vírgula aqui pra você perceber que isso aqui é o mil. E não o um vírgula zero, zero, zero. Isso aqui é o mil mesmo. Onde a gente usa vírgula, eles usam ponto. Onde a gente usa ponto, eles usam vírgula. E o padrão pra você falar de mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil, é a mesma coisa. Só muda o começo. Five thousand. Cinco mil. Nine thousand. Nove mil. One thousand. Mil. Um mil só. Seven thousand. Seven thousand. Vamos lá, vamos seguir em frente. O dez mil, ele usa conhecimentos que a gente já viu até aqui. Tá bom? O dez mil é literalmente dez mil. Quem quer arriscar e mandar no chat como é que fica o dez mil? Ele usa os conhecimentos que a gente viu até aqui. Muito bem. A galera tá mandando isso aqui já. Ten thousand. Tá certinho. É isso mesmo. Ten thousand. Dez mil. Não falei pra você que nove mil era nine thousand? Dez mil. Ten thousand. Muito bem. Manda aí no chat como fica cem mil. Cem mil. Também usa tudo que a gente viu até agora. Não tem nada de novo. Não usa tracinho pra falar aqui, tá? O tracinho é só nas dezenas. Sessenta e dois. Trinta e quatro. Trinta e três. Sessenta e sete. Ali tem tracinho. Pra falar de centenas. Cem mil. Dois mil. Quatro mil. Quatrocentos. Aí não tem mais tracinho. O tracinho é só lá em cima. Naquela questão lá que a gente viu das dezenas e unidades, tá? Muito bem. Começou a chegar certinho aqui, ó. Hundred thousand. Se fosse duzentos mil, ia ficar two hundred thousand. Duzentos mil. Tá? Agora é uma questão de você combinar eternamente os conhecimentos que você tem até aqui. One hundred thousand. Quem mandou o hundred thousand primeiro? Deixa eu ver quem foi. Foi a Rebeca que mandou primeiro o one hundred thousand. Pois é. Hundred thousand é centena de milhar. Né? Cem mil. Só que falta você colocar quanto que é. Se é um cem mil, dois cem mil, é... Ou seja, cem mil, duzentos mil, trezentos mil, quatrocentos mil. Aí você precisa colocar o número primeiro. Então, pra você falar cem mil mesmo, pra você definir o número cem mil, aí você coloca o one. One hundred thousand. Two hundred thousand. Talvez vai faltar colocar o número aqui no começo. One hundred thousand. Four hundred thousand. Então, vamos pro próximo. O milhão fica million. Tá? Million. Então, one million, two million, three million, four million, five million. Qualquer número que você quiser colocar aqui tá valendo. Vinícius, até cem milhões? Até cem milhões. One hundred million. Cem milhões. Eight million. Nine million. E o bilhão é billion. Percebem uma coisa? Eu não tô falando million. Eu tô falando million. A pronúncia é como se fosse um E. Aqui, ó. Million. Million. A mesma coisa aqui embaixo. Billion. Billion. E não billion. Billion. One point three billion. Fifty billion. So, hundred thousand, ten thousand, hundred thousand, million and billion. Esses dois aqui são combinações, né? Esses dois aqui são combinações dos de cima. Então, não necessariamente precisava estar nessa tabela. Então, vamos ver como é que isso fica na prática. Vinícius, socorro. Não sei se eu vou lembrar disso. É bem tranquilo. Ganhou na loteria. Quanto que você ganhou? A billion dollars. Um bilhão de dólares. Vinícius, não deveria ser one billion dollars. Pra esses números, né? Hundred thousand, million, billion, assim por diante. Você pode colocar tanto one quanto a quando estiver falando de um. Tá? Então, a hundred ou one hundred, tá tudo bem. A thousand ou one thousand, também é a mesma coisa. Tá tudo bem. Tem aquela música, né? And I need you. And I miss you. É. A thousand miles. Significa mil milhas, né? Então, falar a thousand miles é a mesma coisa que falar one thousand miles. Os dois estão valendo. Então, o a, que é o do um, é o único que sofre uma exceção. Mas, de resto, tudo igual. Se fosse duas mil milhas, two thousand miles. Se fosse sete mil milhas, seven thousand miles. Alright? Se fosse um milhão de dólares, a million dollars, que é a mesma coisa que falar one million dollars. A gente já vai chegar na combinação lá embaixo, na combinação de falar números quebrados com várias combinações. Mas, antes da gente chegar lá, eu quero passar pra vocês uma exceçãozinha em relação aos hundred thousand, million e billion, que é uma coisa que vocês vão perceber. Eu falei pra vocês que hundred thousand, million, billion, e assim por diante. Eles nunca mudam, né? Então, você fala one hundred, two hundred, four hundred. One thousand, two thousand, four thousand. Five million, six million. Two billion, three billion. Eles não mudam. Só que tem um caso em que eles ganham um Szinho assim, ó. Hundreds, thousands, millions e billions. Você coloca esse S quando você não tá falando de um número definido. Você usa esse S quando você tá falando o seguinte, ó. Centenas, milhares, milhões e bilhões. Um número genérico, que você não tá definindo exatamente o número. Por exemplo, ah, centenas de pessoas, aí beleza. Hundreds of people, beleza. Centenas de pessoas. Milhões de pessoas. Millions of people. Milhões de pessoas. Billions and 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 billions. Agora, se eu falasse o número certinho, três milhões de pessoas. Aí beleza. Three million people. Bom, aí eu defini o número, 3 milhões de pessoas. Só que nesse caso em que o número não é definido, você só está falando de uma quantidade genérica sem definir, centenas, milhares, milhões, bilhões, aí beleza, você pode colocar o S. Então, essa é uma coisa que vocês vão perceber. E eu que falo essa frase, nossa, cara, a gente gastou centenas de dólares. We spent, nós gastamos. Esse spent é o gastar no passado, ok? Nós gastamos centenas de dólares. Para quem conhece, esse spent é o passado de spend. Existe o spend, que é gastar. Gastar tempo, gastar dinheiro, gastar energia. E existe o passado dele, que é spent. Gastei, gastou, gastamos, passado. Vamos seguir em frente, porque agora é hora da gente ver os números quebrados, para a gente finalizar esse nosso encontro com a chave de ouro, dar o golpe final nos números. Peguei aqui algumas combinações de números para a gente começar a brincar. 253, para a gente começar. O pessoal já mandou aí, 253. Muito bem, galera. Algumas pessoas mandaram 253, outras mandaram 253. E aí, tem que ter o and ou não tem que ter o and? Segundo americanos, não. Segundo britânicos, pode ter o i, pode ter o and. Então, no fim, a gente fica entre a cruz e a espada, né? Algumas pessoas vão ver você colocando o and e vão achar que está errado. Outras vão ver você sem o and e vão achar que está errado também. Então, usa o que você preferir. Eu costumo usar o and, igual ao britânicos. Apesar do meu inglês ser majoritariamente americano, eu costumo colocar o and. Agora, se você der uma olhada na escrita americana recente, eles tendem a omitir esse and. Ok, so 200 é o 200, 53. Vou mudar a posição desse 3 e desse 2. Escrever assim, ó. Fica 352. É isso aí. Ou, 300 and 52. Alright? 74.159. Esse vai ser o nosso próximo número. 74.159. Ok. 74.159. 74.159. Boa, Ruth. 74.000. O que aconteceu até aqui? 74.74. 74.000. 74.000. Muito bem, usando o mil. É só aplicar as pecinhas que a gente viu até agora. Segunda parte. 159. 159. O? 159. Na verdade, faltou um tracinho, tá? 59 tem um tracinho pra separar. O único lugar que vocês vão colocar tracinho vai ser entre a desenha e a unidade aqui. 74.159. Muito bem. 74.159. Faltou o tracinho. Vinícius, o que podemos fazer como exercício pra praticar essa matéria? Olha, se você quiser sentar na frente de uma lista de números e sair escrevendo todos, pode até fazer. Mas, assim, eu sei usar todos os números e eu nunca fiz isso. Eu simplesmente, cara, eu não encaneio com isso. Aprendi a visão geral da coisa, agora eu deixo o vocabulário agir ao longo do tempo pra aprender. Eu não gosto de ficar na frente de uma lista de exercícios fazendo. Tipo, o que eu tô fazendo com vocês agora é só alguns pra gente ter uma visão geral. Mas, eu não ficaria na frente de uma lista de 30 exercícios escrevendo por extenso, porque eu não gosto. Eu chegaria lá de qualquer jeito se eu não fizesse isso. Então, 74.159. Colocou o AND aqui. Pode colocar o AND também, Augusto. Muito bem. Estudar esses números em frase é bom? Sim. Se você preferir, em vez de fazer 30 exercícios com números, em vez disso, você coletar 30 frases com números, bem melhor. Vamos seguir em frente. Pra ficar mais difícil. Vou mandando aqui no chat também. Enquanto isso, eu já vou escrevendo aqui. 263.514. 263.514. Right? 263.514. Com esse AND opcional. 263.514. De novo, com esse AND aqui também opcional. Porque a leitura americana hoje em dia está omitindo os ANDs. 263.514. Escrever números em inglês é muito doido. E falar é duas vezes mais doido. É bem gostoso falar. Eu gosto. 263.514. Eu vou escrever um número aleatório aqui no meu teclado. Não vou olhar e depois eu vou ver como é que ficou. Ok. Vamos colocar agora os nossos pontos. Vamos lá. Vamos ver como é que ficou esse aqui. 1.684.312.19. Não. 312.019. Ok. Esse aqui ficou grande. 1.684.312.019. Com os ANDs opcionais. Ok? Agora, fazer isso aqui não é muito fácil. Eu tive que pensar para poder escrever isso aqui, porque esse número é bem grande. Agora, quais são as chances? Quais são as chances de você realmente ter que ler um número desse na vida real? Quase nenhuma. Vinícius, e se eu quisesse colocar centavos? Se você quisesse colocar centavos, você marcaria os centavos com um ponto. Tá bom? Então, vamos colocar 75 centavos aqui. A gente usa pontos para milhares e vírgulas para centavos. Os americanos invertem. Então, você marca os centavos com um ponto. Na hora de marcar os centavos, aí sim você coloca o AND. Tá bom? Então, por exemplo, eu vou adicionar aí 75 centavos. Eu vou falar, 12,019 dollars and 75 cents. Olha como é que ficou o nosso amigo agora. And 75 cents. Então, agora eu coloquei aqui o símbolo de dólares, para ficar na clara que a gente está falando de dólares. Agora eu vou ler esse número. 1,684,312,019 dollars and 75 cents. Então, os cents é os centavos. Você separa os centavos com AND, aí sim. Para a gente fechar, eu coloquei um número aqui bem aleatório, para você ver só os nossos conhecimentos que a gente viu até aqui sendo aplicados todos juntos. Mas na prática, você não precisa ler um número desse na vida real, nem em português. Ninguém precisa ler números assim, a não ser que você trabalhe no banco, né? Na vida a gente fala 15 conto, né? 15 dollars, é isso que você precisa. Agora, isso aqui é para você ver como é simples. Agora é juntar os conhecimentos que você tem até aqui. E para a gente fechar, vamos falar de anos, porque a galera está falando bastante de anos. Para a gente falar de anos, antes de chegar nos anos, que eu separei aqui o 1975, para a gente fechar, eu quero te mostrar uma característica interessante, quando você tem números parecidos com esse aqui que eu estou te mostrando. A gente olha para isso aqui e na cara a gente precisa falar coisas como 1,000, 200, right? 1,200. 1,000 and 200. Posso colocar o 1,000 and 200. Posso tirar o and, que é opcional. 1,200. Beleza. Só que criou-se um novo padrão de leitura desses números assim, falando 1,200. O que está acontecendo aqui? 12 é 12. 100 é 100. Concorda que isso aqui é um 12 e um 100? O 12 multiplicado por 100? Ó, 12, 100. Então, esse número é mais rápido se ele for lido assim, 1,200, do que se for lido assim, 1,200. Então, por exemplo, se eu fosse falar o número 1,359. Eu posso falar ele 1,000, 1,359. Posso tranquilamente ler assim. Só que é mais rápido se eu ler 1,300. Por quê? Tem aqui o 13 multiplicado por 100. 1,359. Então, você também vai encontrar os números lidos desse jeito aqui, em vez de ler isso aqui. Tá bom? Se fosse 2019, olha só que interessante, 2019, como o Ângelo mandou aqui no chat, por padrão seria 2,000, 2,019. 2,019. Ou eu posso falar 2,019, com um end aqui. Porém, anos, para a gente fechar, os anos, eles são lidos assim. Fala essa dezena e depois fala essa dezena. Ou seja, 20, que é a primeira dezena. 20, 20, e agora a segunda dezena. 19. Então, anos vão ser lidos assim. Fala essa dezena, depois essa dezena. Olha aqui embaixo, 1975. Primeira dezena que a gente tem ali, 19, que é o 19. Vamos separar? Tem o 19 aqui, 19. E aí a gente tem a segunda dezena, que é o 75. 75. 1975. É assim. Vamos colocar o outro ano aqui, o ano de 1395. Separa a primeira dezena, 13, que é o 13. E a segunda dezena, 95. 13, 95. Que ano a gente está? O ano de 2020. 20? 20. 2020. Ano passado era que ano? 2019. Primeira dezena, o 20. Segunda dezena, 19. 2019. Tá bom? Então, esse padrão que eu estou mostrando para vocês aqui, de fala a primeira dezena, depois fala a segunda dezena, é para os anos. Anos, especificamente. Agora, não estou falando de um número de anos. É só um número mesmo, que vai ser lá, 1.200 cabeças de gado, 1.200 dólares, 1.200 pessoas. Aí, esse padrão que eu te mostrei aqui embaixo, não vale, tá? Isso aqui é para anos. E aí, quando eu estou falando desse caso aqui, que é o caso de números mesmo, sem ser anos, acontece aquele efeito que eu te mostrei, de você poder usar o recurso do 100. 1.200 é 1.200, tá? Que é o 12, 100, 12 centenas, 1.200. Esse número aqui, ele pode sim ser lido, 1.359. Pode sim. Mas ele também pode ser lido, 1.359. 13 centenas e 59. Então, são dois tipos de leituras diferentes, que você vai encontrar. Bom, o diano fica muito mais fácil. É, eu também, no começo, essa leitura aqui, eu não gostava, porque é estranho, né? Falar assim, 1.200. Porém, depois eu acostumei. E aí, eu percebi, que é muito mais fácil falar assim, do que assim. Então, assim como aconteceu comigo, que levou um tempo pra eu acostumar, no começo eu achava estranho, agora eu uso, prefiro usar assim, é uma coisa que você também vai perceber, quando você estiver estudando, que falar assim, na hora que você estiver assistindo, estiver lendo, não quero. Depois você só vai gostar de usar assim, é muito doido. Então, galera, eu sei que é muita informação, se você nunca tinha visto os números antes, eu sei que é bastante palavra, bastante complicação, em como escrever essas palavras, mas é aquela coisa que eu te falei lá no começo, você não precisa aprender tudo de uma vez, tá bom? Isso aqui foi pra você ter um primeiro contato, conhecer como é que é, agora deixa o tempo falar, o tempo agir, o tempo acontecer, pra você ler todos, pra você ler todos, sem se preocupar. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido coisas novas, espero que eu tenha ajudado vocês, a como cuidar dos números, como lidar com os números, e como ler esses números em inglês, quando você encontrar. Espero que você tenha aprendido coisas novas aqui, que vão além dos números também. Às vezes você aprende uma palavrinha nova aqui e ali, aprende dicas de estudo, que vão te ajudar a aprender outras coisas, enfim, espero que você tenha sido produtivo. Tchau.